Em 2020, e devido à pandemia da Covid-19, nos monumentos do Monte Latito verificaram-se descidas acentuadas no número de visitantes. O Passo dos Ducos atingiu quebras de 71% e o Castelo de Guimarães chegou aos 78%. Destaque para os números muito positivos do passado mês de julho, que trazem consigo uma boa perspetiva para o futuro. Recorde que, de forma a celebrar o Dia Internacional da Juventude, os jovens entre os 12 e os 29 anos podem visitar o Passo dos Ducos de Bragança e o Castelo de Guimarães gratuitamente até 14 de agosto.